Fala galera, tudo certo com vocês? Como tem passado aí essas semanas? Espero que esteja tudo bem aí, estejam aproveitando ainda aí a quarentena aí em casa e acho que, pelo que eu tenho visto no clube, a gente está conseguindo fazer várias atividades aí com vocês, desafios, terminando aí agora o curso de xadrez com o doutor Ivan, senhor xadrez, acho que vocês estão tendo bastante atividade, isso é legal. E hoje vou fazer um vídeo aqui para vocês, que eu queria falar algumas coisinhas, mais um pouco comentando sobre as duas últimas aulas que eu enviei, que a penúltima aula foi sobre a graça, e aí a gente tentar explicar um pouco a ideia do que é a graça, como é que isso faz a diferença na nossa vida, e o vídeo da semana passada, para os que lembram, a gente começou o sacramento, se foi o primeiro sacramento, que foi o batismo. E o que que, então hoje, nessa linha, a gente vai ver também um pouco sobre os sacramentos. Prometo que o vídeo vai ser rápido, para ninguém ficar muito cansado aí, para a gente ter as principais ideias. Então, o que é a graça? Esse foi um tema de uma das aulas, da semana retrasada, conforme eu falei. E a graça, o nome já diz, é algo que a gente pode pensar assim como gratuito. Então, o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro bem grosso, que está lá toda a doutrina da Igreja Católica está resumida e explicada nesse livro, é a base para as nossas aulas, fala assim, que a graça é o dom gratuito que Deus nos concede da sua vida. Então, através da graça, Deus nos faz participantes da vida divina, ou seja, nós entramos na intimidade com Deus por meio da graça. Essa graça é a graça santificante, que a gente diz, é a graça que é capaz de nos tornar verdadeiramente filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, e participar da intimidade do Senhor. Então, isso é muito especial. Por quê? Porque aqui não entra tanto o nosso merecimento. Aqui a graça que Deus concede, essa graça santificante, é um dom, conforme falei aqui, dom gratuito. Então, Deus, por bondade, por misericórdia, porque Ele nos ama, nos ama como a filhos queridos, Ele nos concede, digamos, esse prêmio que é imerecido, que é a graça, e nos torna filhos de Deus. Então, uma ideia para a gente pensar, para a gente entender, como assim a gente recebe coisas gratuitas, não tem que ter o nosso esforço, algumas coisas sim, algumas coisas Deus sempre pede ao longo da vida de uma pessoa que ela se esforce por viver bem os mandamentos da igreja, não pecar, participar dos sacramentos. Então, existe uma luta própria de cada pessoa para se santificar, mas existe algo mais básico, que um é você, antes de se santificar, você tem que ser justificado, então tem que, os seus pecados têm que ser perdoados, Deus tem que te perdoar e te acolher como filho, então isso é algo que Deus faz gratuitamente, antes mesmo da nossa, digamos, da nossa luta pessoal. Mas aí, por exemplo, existe também, assim, muitas coisas são gratuitas, né, que vêm de graça na nossa vida, né, e talvez, sei lá, poderia pensar assim, pô, o cara que vai numa loja lá e experimenta alguma coisa, né, o cara está distribuindo pipoca lá na, você vai lá na loja comprar uma TV e está tendo pipoca, pô, é de graça, né. Aí não é tanto, é de graça em certo sentido, porque você não paga alguma pipoca, mas ali a pessoa tem algum interesse, né, geralmente uma loja que tem algum brinde lá, alguma coisa grátis para a gente comer ou usar, geralmente é para atrair as pessoas para gastarem o dinheiro delas e comprar alguma coisa naquela loja, ou para chamar a atenção por algum outro motivo, né, se não for uma loja, uma pessoa e quer a sua atenção e tal, né, enfim. Então essas coisas, às vezes, que a gente vê coisas grátis por aí, tem geralmente uma intenção um pouco por trás, não que seja algo ruim, na verdade algo... Não é neutro, né, se a pessoa não está fazendo aquilo ali por mal, né, se for um comércio, numa loja, não tem problema nenhum. Mas eu falei isso só para mostrar, sim, que às vezes muitas coisas que a gente vê, que a gente acha que pode ser grátis, mas não é. Só que aqui no caso, o que Deus nos concede aqui, essa graça, né, esse dom gratuito, é realmente assim, ele não pede nada em troca, é absoluto, Deus dá aquilo ali para a gente. E aí, por ele nos fazer, né, por Deus falar assim, agora, né, através dessa graça santificante de nos tornar filhos dele, não é que ele também nos cobre, né, a seguir os mandamentos da igreja, ou a não pecar, não é uma cobrança, não é um pagamento por aquilo, mas é algo que nós vamos vendo com o tempo, que é como se nós nos sentimos impelidos a retribuir o amor que Deus nos dá, né, através de uma vida santa, né, e, por exemplo, um exemplo próximo, assim, que acontece na vida de todo mundo, são os nossos pais, né, os nossos pais, né, quando a gente vem ao mundo, né, quando a gente é criança, a gente é bebê, porque nós não fizemos nada por merecer a vida, foi Deus, através dos nossos pais, que nos deu a vida, e isso já é totalmente gratuito. E depois, quando a criança vai crescendo, ela vai sendo cuidada, ela vai sendo alimentada, a mãe troca ela de roupa, dá banho, leva ela para passear, leva ela para o colégio, ajuda ela a fazer os deveres, cuida quando fica doente, etc, etc, né. Então, poxa, toda a nossa vida ali, sei lá, pelo menos até os 15, 18 anos, a gente é totalmente dependente dos nossos pais, em certo aspecto, claro que essa dependência vai diminuindo, mas, bom, digamos assim, pelo menos até um, talvez fui exagerado, talvez até uns 7 anos, digamos assim, né, 6 anos, a criança, ela depende totalmente dos pais ali, para fazer as coisas, né, para comer, etc, né, se organizar. Então, tudo aquilo ali que a gente recebe dos nossos pais é gratuito, nossos pais, eles não vão, eles não vão cobrar a gente no final da vida, né. E aí, depois, quando os nossos pais vão ficando mais velhos, a gente vai ter uma vontade interior de agradecê-los, né, o amor, né, a gente ama eles, então, por isso que a gente vai cuidar deles, é, da mesma forma que eles cuidaram da gente, mas não como um pagamento, né, não como uma, não foi o que nossos pais fizeram pela gente, não foi um empréstimo, né, foi algo totalmente gratuito. Então, essa, digamos assim, é uma, um exemplo, para tentar entender também como é que é essa graça de Deus, é algo totalmente gratuito que Ele nos dá por amor. Então, bom, legal, então essa é a graça santificante que a gente tinha visto. E como é que a gente recebe essa graça santificante? Então, é exatamente através do batismo, né, o batismo, antes da gente falar o que é o batismo, a gente vai falar aqui, para vocês entenderem rapidinho, o que são os sacramentos. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido alguma coisa do tipo, né, os sacramentos, e talvez a ideia, pô, existem sete sacramentos, né, ah, batismo, convulsão, o que que é, né? Então, é, os sacramentos, eles nada mais são do que, de novo, pegando a ideia do nosso catecismo, né, desse livro, eles são sinais sensíveis e eficazes da graça. Olha só que legal, então Deus concede a graça. E essa graça, ela, 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 ela ganha um sinal, ela se torna como, ela, ela se torna algo sensível, sensível por quê? Porque a gente pode sentir, ver, ouvir, né, na pele, no gosto. Então, essa graça, né, o sacramento é o quê? É um sinal sensível e eficaz da graça. Eficaz por quê? Porque ele produz um efeito na gente. Então, vamos, vou falar um pouco sobre o batismo, para dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Então, o que é o batismo? O batismo é quando está a criança bebezinha lá, os pais levam ela na igreja, né, e o padre derrama água na cabeça da criança e faz lá, te batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é, digamos assim, uma parte núcleo ali do batismo, uma parte central seria essa. E aí, o que tem de sinal ali? O que tem de sensível no batismo? Existe algo que a gente vê ali e existe algo que a gente sente ali, mais especificamente o que é a água, né? Então, o padre, ele usa a água para batizar a criança. Então, a água, né, é esse sinal sensível que você sente, você vê, você ouve. E existe também um efeito, né? O efeito do batismo é o quê? Através do batismo, nós recebemos a graça santificante, que a gente acabou de falar, que nos torna filhos de Deus. Então, as portas do céu, né, a possibilidade de viver junto com Deus, né, na vida eterna, ela, justamente, ela, essa porta, ela se abre no batismo. Então, ali, nós nos tornamos filhos de Deus, Deus perdoa, né, o pecado original, Ele nos justifica ali, e nós recebemos também uma graça, passamos a ser parte da igreja, né? Então, esse é o batismo que foi visto na semana passada. Então, a água ali é o sinal, é o sinal sensível que dá pra sentir, e o efeito, né, da graça ali é o quê? Nos tornar, tornar aquela criança, ou a pessoa que é batizada, filha de Deus, né? Então, é... Então, de novo, né, então, os sacramentos, né, o batismo é um sacramento, são os sinais sensíveis e eficazes da graça, né? A graça que é um dom gratuito que Deus nos concede. E aí, tem sete sacramentos, né? Sete sacramentos. Quais são esses, então? Então, o primeiro a gente viu, que é o batismo. O segundo, confirmação, ou crisma, também chamado, né? Que alguns... Que alguns da catequese estão se preparando pra receber. O terceiro é a eucaristia, né? Ou a eucaristia que é celebrada durante a missa, né? A comunhão que as pessoas recebem. O quarto é a penitência, ou confissão, que é quando nós pecamos, nós vamos até o sacerdote e o padre confessamos os nossos pecados. O quinto é a unção dos enfermos, que é pra ajudar as pessoas quando estão doentes ou estão no final da vida. O sexto é a ordem, que é quando o padre... Quando uma pessoa se torna padre, ela recebe o sacramento da ordem. E o sétimo e o último é o matrimônio, o casamento. Então, quando o marido e o homem e o mulher se casam, ali é o sacramento do matrimônio. Então, esses são os sete sacramentos. Então, retomando. Batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Sete sacramentos da igreja. E esses sacramentos, de onde eles vêm? A igreja inventou eles? Não. Quem criou, digamos assim, os sacramentos foi o próprio Jesus Cristo. Através da vida, morte na cruz e ressurreição, o Senhor instituiu esses sacramentos. E ao longo do Evangelho, ele foi instituindo, não de uma vez, mas ao longo do Evangelho, existem passagens que se referem a esses sacramentos. Por exemplo, quando Cristo é batizado, quando Cristo perdoa os pecados das pessoas, dos pecadores. Eucaristia, na quinta-feira santa, muito especial, na Semana Santa, quando ele fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue. A penitência, quando ele fala para os apóstolos que perdoaram, que ligaram-se na terra e era ligado no céu. Então, dá o poder aos apóstolos para perdoar os pecados. E também, por exemplo, a ordem, quando ele elege os apóstolos, são os primeiros padres e bispos da igreja. Também o matrimônio, tem uma passagem só sobre o matrimônio no Evangelho. Então, esses sacramentos, eles são uma forma de, digamos assim, Cristo já subiu aos céus. Então, como é que aquelas pessoas que estavam lá, dois mil anos atrás, elas eram mais privilegiadas que a gente? Porque elas estavam ao lado de Cristo. Então, Cristo curava elas, perdoava os pecados. Enfim, eles recebiam graças direto do próprio Jesus ali. Então, a resposta é não. Elas não são mais privilegiadas por que a gente. Por quê? Porque nós temos os sacramentos, que é uma extensão da graça que Jesus conferiu e continua a conferir a todos os membros da igreja. Então, isso que é a grande coisa do sacramento, que é justamente isso. Essa possibilidade, digamos assim, mesmo que Cristo tendo já subido aos céus a graça, o que ele conferia lá para aquelas pessoas dois mil anos atrás, ele continua a conferir isso a nós, sendo esses sacramentos administrados pela igreja. Administrados pela igreja e os fiéis recebem esses sacramentos. Então, essa foi uma introdução aqui agora aos sacramentos. Nós falamos um pouquinho sobre o batismo, vocês já tinham visto na semana passada. E aí, agora, ao longo das próximas aulas, nós vamos falar um pouco e ler algum material, vou mandar materiais para vocês sobre os outros sacramentos, os outros seis sacramentos, para a gente estudar, que é uma coisa muito importante, e também é muito importante na nossa vida prática como cristãos, como católicos, parte da igreja, nós conhecermos os sacramentos e recebemos esses sacramentos. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado um pouco mais claro na aula de hoje sobre a graça, sobre os sacramentos e sobre o batismo, que é o primeiro sacramento. Então, aqui a gente fez uma revisão das duas últimas aulas. Espero que vocês tenham entendido bem. E aproveito para abrir, quando vocês tiverem dúvidas, coisas que não entenderam, podem mandar para o Rafa essas dúvidas, que aí nos próximos vídeos a gente tenta responder. E é isso aí, então. Boa semana aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti